Olha, amigos do Rota 172, nós estamos mais precisamente aqui na praça, ao lado da unidade de pronto atendimento, aqui do Alto São Manuel. Mais precisamente nesta praça, que em tese deveria ser utilizada para todos os tipos de práticas, seja esportivas, seja para bater aquele papo, para passear em família, mas na noite de ontem, algo de muito ilusitado aconteceu aqui nesta dita praça, mais precisamente naqueles arcos mais à frente. Um elemento foi flagrado cometendo um ato libidinoso. Os populares que aqui utilizavam a praça ficaram chocados com tamanha ousadia, com tamanha petulância do Francisco Sueudo, de 43 anos. O Francisco, ele estava, amigos, não estava praticando exercício físico não, viu? Não estava conversando com os amigos. O Francisco, ele estava cometendo um ato libidinoso, tocando as suas partes íntimas, sem se incomodar com a presença de crianças, de idosos, ou de quem quer que estivesse presente neste momento. Inclusive, temos aí relato de vídeos circulando nas redes sociais, dele praticando esse ato libidinoso, importunando aí as pessoas que utilizavam a praça pública aqui do Alto São Manuel, mais precisamente na rua Chico Pedro, de maneira à toa. Ele estava muito à vontade, os populares ficaram revoltados, reclamaram, e ele, sem se incomodar, continuava lá a sua prática. Onde, nesse momento, um policial, a Paisana, chegou, conteve o elemento, chamou o reforço da polícia militar, conduziu até a delegacia de plantão, aqui do Alto São Manuel mesmo, onde o delegado doutor Luiz Antônio ouviu o Francisco e o enquadrou, através de um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, pelo crime de ato libidinoso. Isso tudo aconteceu às claras, muito cedo da noite, como eu disse, onde muitas crianças, idosos, estavam aqui conversando, caminhando nessa gangorra, as crianças brincando, e tudo isso aconteceu às claras. E agora, o Francisco vai responder pelo crime de ato libidinoso, através de um TCO. Foi enquadrado diante da lei, com todos os rigores da lei, mas, infelizmente, está livre. Quem nos traz maiores detalhes a respeito de tudo que aconteceu é o delegado plantonista, o doutor Luiz Antônio. Estaria se masturbando lá na praça do Alto São Manuel. Então, o que acontece? Foi visto por uma senhora que estaria com um filho e comunicou para alguém, e alguém deteve ele, chamou o apoio e foi conduzido e foi feito o procedimento. Demonstrava estar, eu acho, drogado, esse tipo de coisa. Dizia coisa por coisa, pelas circunstâncias de que o fato ocorreu, eu vi que não era uma importunação sexual, e sim um ato libidinoso. Porque, no caso, importunação sexual, seria caso de flagrante, e eu não poderia nem arbitrar fiança. Ele teria que ficar preso à disposição da justiça. Mas eu achei que caracterizou realmente, e foi o ato libidinoso. Portanto, foi feito um TCO e liberado. E vai ser encaminhado para a delegacia da área, que é a área da primeira, e posteriormente para a justiça, para o juizado especial criminal. É, certamente ele não estava nem endireçado, assim, a quem passava mais próximo, a quem ele fixava o olhar, né, e a atenção do ato, né. É, uma das filhas que apareceu. É, veio uma pessoa que ela, pediram para que ela acompanhasse, para realmente comprovar que ela presenciou. Foi a única que apareceu. Após ter sido feito o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, o Francisco foi posto em liberdade. Com imagens de Lindomar Nascimento, Dudu Chocolate, para o Rota 172.